Na manhã de hoje, na cidade de Caratinga, a Polícia Militar apresentou os resultados de uma mega operação em que nos últimos três meses, mais de 50 pessoas foram detidas. E só hoje, só hoje, a PM mandou para a Delegacia de Polícia Civil 22 pessoas. Os detalhes da ação Guardião das Palmeiras, agora com o repórter Miguel Brás ao vivo. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que estão com a gente aqui pelo MG Record nesta quarta-feira. Olha só, esta mega operação movimentou o município de Caratinga. Foram mais de 120 policiais, 28 viaturas, uma aeronave, a PM de meio ambiente, cães farejadores e, claro, outros órgãos como o Ministério Público estiveram envolvidos nesta operação. O objetivo foi apreender materiais relacionados ao tráfico de drogas e prender pessoas consideradas foragidas da Justiça. O tenente-coronel André Pedrosa, comandante do 62º Batalhão, participa conosco e fala sobre esta operação. Foram praticamente três meses de operações, de informações que foram colhidas, de levantamentos realizados, de acompanhamento de alvos, que concluíram hoje com diversas prisões. É interessante frisar aqui que a nossa operação, durante todo esse período, ela colheu materialidades importantes, a gente vai falar sobre elas aqui, e que subsidiaram também as ações de hoje, o cumprimento de cautelares expedidos pelo Judiciário de Caratinga a partir de denúncias oferecidas pelo Ministério Público. Então, de ativo, agradeço muito o apoio, a confiança do Ministério Público e da comunidade, pela localidade, que nos forneceu informações importantes para que chegássemos aqui hoje, para oferecer para a comunidade, já falei aqui aniversário do Batalhão, mas nós estamos, a nosso ver aí, presenteando a nossa comunidade com essa operação e restabelecendo, com certeza, a tranquilidade local. Foram, no total, nesses três meses de operação, foram 55 pessoas presas. Hoje, 22. Como eu disse, a operação foi realizada por fases, nessa preliminar, nessa fase inicial, onde nós buscamos escolher materialidade para chegar na operação de hoje, foram presos 33 pessoas, e hoje a gente cumpriu cautelares de prisão preventiva, de busca e apreensão em residências, onde também obtivemos várias apreensões e prisões. Então, hoje nós tivemos 22 prisões. Ô Saulo, só para lembrar que a operação de hoje é a segunda etapa das ações da Polícia Militar lá no município de Caratinga. Além das 22 prisões, foram apreendidos seis veículos, três armas de fogo de calibres diferentes, três carregadores de pistola, 52 munições, tabletes de maconha, 113 pedras de crack, quase R$ 9 mil em dinheiro e outros materiais relacionados ao crime de tráfico de drogas. Eu volto com você, Saulo. Eu vou fazer isso. Obrigado.